Estamos chegando na Viraí, Mato Grosso do Sul A cidade aqui é bonita, hein? Nossa, hein? Abandonado, hein? Abandonado Tá abandonado Nossa, o Deus da foda, abandonado Nossa Ou vai, ou vai inaugurar, né? Na Viraí Olha lá pra cima Eu fiquei meio assim Porque nós pensava que era lá atrás Mas é aqui a cidade Nós se enganou Eu gosto de falar, gente Toda cidade começa com uma casa Era mata Aí os agricultores entram Vai desbravando tudo E vai construindo Aí começa com o agricultor Primeira casa, segunda casa, terceira casa Até mil casas Aí é bastante, né? Então Era mata Era tudo mata Eu conheci mata Era mata que eu conheci Era. Afinal00 Era pensava que iaties